Vambora Vascaíno, vambora falar de Vasco da Gama, nessa terça-feira agitada, movimentada, cheia de novidades a você, torcedor Cruz Maltino, que está aí do outro lado aguardando uma informação do nosso Cruz Maltino. Movimentações no mercado, novidades importantes, tratando do fechamento, acordo com patrocinadores, informações também importantes sobre a compra dos direitos econômicos do lateral esquerdo Lucas Pitão, além disso saídas, chegadas, o que não falta é novidade a vocês aqui neste Boa Noite, e é claro você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado à procura de informações sobre o nosso Cruz Maltino, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Para quem não me conhece ainda, sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno. Se você também não conhece o nosso canal, faço questão de nos apresentarmos, estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, com a corda vascão às sete horas da manhã, o Fala Gigante às oito, perdão, três horas da tarde e o Boa Noite Gigante às oito horas da noite. Contamos muito com a sua presença, muito com o seu apoio, ajudando aqui o crescimento do nosso conteúdo. E além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar o crescimento e a divulgação deste vídeo. Bora então, rapaziada, falar de Vasco, bora deixar você aí do outro lado muito bem informado sobre o nosso Cusmaltino. Pois olha, vascaíno, como a gente vem abordando, né, desde a introdução, foi uma terça-feira muito movimentada. Uma terça-feira que tivemos, inclusive, uma informação muito positiva sobre acordos de patrocinadores com grandes empresas, inclusive, para o futebol do Vasco da Gama. Não para o futebol profissional, porém para o futebol de base e o futebol feminino. O Vasco conseguiu aí, através da lei de incentivo fiscal para as categorias de base e para o futebol feminino, algumas verbas para serem investidas no futebol na temporada de 2024. As categorias de base vão receber 3 milhões de reais para, no caso, investir, né, fomentar a base no ano que vem. 3 milhões de reais oriundos da TIM, uma marca de operadora de celulares, enquanto o futebol feminino terá uma verba de 1 milhão de reais destinada, né, ao Vasco, pela Ambev. Aquela marca de cerveja destinará 1 milhão de reais ao Vasco nessa próxima temporada. Um acordo que chega a 4 milhões de reais, 3 milhões para a base e 1 milhão para o futebol feminino. Essas modalidades hoje, perdão, todas elas estão nas mãos da SAF e do Vasco da Gama. Todas elas fazem parte, né, dessa gestão que hoje é, em sua grande parte, comandada pela empresa norte-americana 777 Partners. Mas o Vasco em si contou com o apoio da diretoria atual, a diretoria do clube associativo, para conseguir fechar essas duas parcerias importantíssimas, né, para que a base e o futebol feminino venham a ser fomentados. Então, começando aí, né, esse Boa Noite Gigante, não de fato com informação do futebol profissional, que eu sei que é o que vocês querem ouvir, mas uma informação importante aí, né, das nossas categorias de base e do nosso futebol feminino. Além disso, também outra informação importante aqui a vocês sobre 2024. 2024, porém, não sobre reforços, sobre saídas, mas sobre reformulação, sim, mas no gramado. Está aparecendo aí na imagem a vocês a reforma nos gramados de São Januário. Hoje o Vasco iniciou esse processo, né, para preparar aí no gramado para a temporada de 2024. Então, depois de todos os amistosos que aconteceram, os torneios de confraternização, o Vasco agora já avisa a próxima temporada, deixando o gramado tapete que vem sendo, de fato, São Januário nestes últimos períodos, né. O Vasco hoje é, de fato, uma referência quando se trata do cuidado do gramado de sua casa. E falando aqui em gramado, mas não é claro sobre São Januário, mas sobre Maracanã. Porque, olha, Vascão, temos informações aqui a vocês sobre a licitação do Maraca. Informações que tivemos aí nessa tarde de terça-feira é que Vasco e da Gama e da Bliturre estão habilitados para apresentar a proposta para a licitação do Maracanã. Informações aí do jornalista Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, é que foi aprovada hoje, segundo informações do mesmo, né, perdão, a proposta do Vasco da Gama e em breve deve ser entregue aí ao governo do estado do Rio de Janeiro. Comissão Especial de Licitação do Governo habilitou aí os três concorrentes, né, pelo Maracanã. Dupla Fla-Flu, Vasco da Gama e Arena 360. Então, fiquem ligados, em breve teremos muitas novidades, inclusive, né, sobre essa situação envolvendo o Maracanã, envolvendo esse processo de licitação do Maraca, essas três, essas três empresas não, né, mas esses três concorrentes, Maraca, Arena 360, Maraca que eu digo é o consórcio atual do Maracanã Flamenco Fluminense, Arena 360 e Vasco da Gama que disputam aí a concessão do estádio pelos próximos 20 anos, né, eles têm aí para entregar a documentação da habilitação até o dia 7 de dezembro. Eles tinham, né, já passou esse período, os três concorrentes se entregaram e agora está tudo certo. A previsão é que o anúncio ocorra em meados do ano que vem, meados de 2024. Será que o Maraca voltará a ser de fato do Vasco da Gama? Fica aí a dúvida. Ainda nessa sequência de informações sobre o nosso Cristian Maltino, nessa terça-feira movimentada, informações sobre Lucas Piton. Lucas Piton, que inclusive o Vasco hoje tem fortes dívidas com o Corinthians, clube que detém os direitos econômicos do jogador. Mas olha, torcedor, o futebol brasileiro é de fato uma loucura tão grande que essa dívida que o Vasco da Gama tinha com o Corinthians de 12 milhões de reais pelo Lucas Piton, hoje não é diretamente mais entre Vasco e Clube Paulista. Qual foi a informação que tivemos nessa tarde de hoje sobre a situação do Lucas Piton? Ela está em curso, essa dívida do Vasco da Gama aqui na Justiça do Rio de Janeiro e nesse momento o que está em curso é a ação do Corinthians contra a SAF do Vasco da Gama no valor de 12 milhões e 396 mil reais, 1.379 reais e 98 centavos sobre a compra do Vasco da Gama pelos direitos econômicos do Piton. Porém, quem inicialmente cobrou essa dívida diretamente ao Vasco de fato foi o Clube Paulista, mas nesse momento quem cobra a dívida ao Vasco da Gama não é mais o Corinthians e sim a Elenco Esporte. A Elenco Esporte é a empresa de agenciamento de jogadores e hoje agencia também a carreira do Lucas Piton. E a partir do momento que ela iniciou a gestão da carreira do lateral esquerdo, os advogados do jogador pedem diretamente na Justiça Comum do Rio de Janeiro o depósito integral desse valor para o pagamento das dívidas. Ou seja, nesse momento a Elenco pega praticamente essa ação para si e o dinheiro que o Vasco teria que pagar ao Corinthians não pagará mais ao Clube Paulista e sim a essa empresa de agenciamento. Segundo a empresa, a informação que temos aqui a trazer a vocês é que o Corinthians tinha uma dívida com ela, uma dívida por, no caso, atletas e cedeu 5 das 6 parcelas da venda, no caso, da venda do Lucas Piton que o Corinthians iria receber. 5 das 6 parcelas hoje serão destinadas a Elenco Esporte. Cada uma parcela está no valor de 500 mil euros, em torno de 3, 2 milhões e meio de reais. Todas elas agora estarão nas mãos da Elenco Esporte com essa responsabilidade de pagar, no caso, a dívida pelo lateral esquerdo. O futebol brasileiro é de fato uma loucura. Então, a dívida queria ser o Corinthians, agora não é mais com o Corinthians, por uma dívida que o Corinthians tinha com a Elenco Esporte e agora a dívida que era com o Corinthians vai para a Elenco. É uma loucura total, é uma bagunça louca e o Vasco agora não deve mais ao Clube Paulista, mas uma empresa de agenciamento. E olha, Vascão, informação até importante aqui, relevante mesmo, sobre o Lucas Piton, porque havia no contrato metas a serem batidas e passe a ser vendida ao Vasco da Gama. E o Vasco está próximo de adquirir mais 20% do passe do atleta. Inicialmente, lá no início de 23, o Vasco pagou esse valor que acabou de passar, quase 13 milhões de reais, por apenas 60% dos direitos econômicos do jogador. Mas no contrato tinha aí cláusulas, gatilhos, que fariam com que o Vasco viesse a comprar mais direitos econômicos do atleta e viesse a ter ainda mais o passe do jogador. No lateral, tinha uma meta de 50 partidas a serem batidas, atuando como titular, ou pelo menos 45 minutos, e o Vasco teria direito a mais 20% do passe dele por 5 milhões e 300 mil reais. Falta uma partida só para o Piton bater a marca dos 50 jogos. Hoje ele tem 49 e batendo a marca dos 50, o Vasco comprará mais 20% dos direitos econômicos do jogador e terá 80% no total do passe de Lucas Piton. Um jogador de destaque, um jogador que chama a atenção do futebol europeu, um jogador que dificilmente o Vasco conseguirá segurar para a temporada de 2024. Então é pagar, é pagar a dívida que o Vasco hoje tem pelo lateral esquerdo, importantíssimo nessa permanência e manutenção na Série A do Brasileirão. E olha, Vasco, falando em manutenção, falando em permanência, ontem, aliás, hoje pela parte da tarde, a gente trouxe a vocês a informação sobre o goleiro Raus, que interessa ao Bahia, e outro atleta que nesse momento também interessa, aliás, ao Bahia não, ao Vitória, Rivaldo Barria, é o lateral direito Gabriel Dias. Além do Raus, o Vitória, nesse momento, tem a intenção de levar o lateral direito Gabriel Dias para o clube baiano, para uma disputa da Série B do Campeonato, Série A, né, perdão, do Campeonato Brasileiro. Vitória é monitora de perto aí a situação do lateral direito, que tem contrato com o Vasco até o final do ano, mas o Vasco não tem a intenção de renovar com esse jogador. Segundo a apuração aí do Ije Esporte, o Leão da Barra, como é conhecido o Vitória da Bahia, demonstrou interesse e consultou as condições de negócio envolvendo esse atleta de 29 anos, que tem esse futuro indefinido no Cruz Maltia. Vida a lesões, a ausência que, infelizmente, Gabriel Dias acabou tendo, né, no elenco do Vasco nessa temporada de 23, a expectativa é que para o ano que vem ele não fique. O Vasco permaneça com o Paulo Henrique, assunto que iremos abordar já já, com o Pumita, e que Sá possa ir até o mercado em busca de mais um nome para a posição. lateral direito, como o Gabriel Dias, dificilmente ficará, e agora já é mira, já está aí na mira de alvo, se é assim que nós podemos falar, de outros clubes do Brasil. O Vasco quer permanência de alguns dos nomes que têm contrato, sim, até o final do ano. Desses três nomes, são eles, no caso, o lateral direito, Paulo Henrique, o goleiro, Ivan, e o meio campo, Bruno Prachete. E esse é o objetivo atualmente. O Vasco vai ao mercado contratar, o Vasco vai ao mercado trazer novos atletas, mas uma das grandes prioridades de Alexandre de Matos é ajeitar o elenco que hoje está nas mãos. Não à toa, Robson e Sebastian foram dois atletas que foram comunicados a sua ausência para a temporada de 24, a sua não renovação contratual, compra principalmente do passe. O Alex Teixeira já foi comunicado aos seus representantes também na sua não renovação para a temporada de 24, e agora o Vasco vai buscar renovar com os atletas que têm a permanência. Michael, por exemplo, o nome já acordado, fica para o ano que vem. Ramon Dias, renovação engatilhada, encaminhada, basta apenas assinatura, fica até 2025. E esses outros três nomes, Ivan, Prachete e Paulo Henrique, também são os nomes que o Vasco tem o desejo de ficar para o ano que vem. O diretor tem negociações pelo Prachete, junto à Red Bragantino. Prachete não terá vida fácil para uma permanência, Red Bragantino não irá facilitar na sua permanência para o ano que vem, no caso a compra dos direitos econômicos do jogador. Red Bragantino quer 25 milhões de reais pela venda do meio campo de apenas 21 anos de idade. Ivan, goleiro que pertence ao Corinthians. O Corinthians também vai querer um valor pela venda do jogador, até porque o Ivan é um atleta hoje que está forte no mercado. Santos, Criciúma, Esporte, América Mineiro, são alguns clubes que monitoram e já fizeram contato ao Corinthians pela contratação do goleiro Ivan. Então o Vasco terá que fazer muita força para conseguir a permanência do goleiro, até porque ele quer mais minutagem, não quer ser reserva no Vasco da Gama e vai ser difícil sim a permanência do profissional. E por fim, Paulo Henrique, um jogador que interessa muito e um jogador que pesa ao seu favor o bom relacionamento de Alexandre Matos com o Rodrigo Caetano, que hoje, no caso, é o diretor executivo do Atlético Mineiro. Certo é, Vascaína? É uma tarde movimentada. Alexandre Matos hoje se encontra nos Estados Unidos para resolver algumas questões do Vasco da Gama, para conhecer mais de perto a SAF do Cruz Maltino e tudo isso, tudo que foi conversado e será conversado nesses próximos dias, será passado através aqui do canal do Gigante Vasco. Uma terça agitada, uma terça movimentada, uma terça cheia de novidade que você não poderá perder. Muitas questões, prioridade no sistema defensivo, a gente informou isso a vocês e vai fechar o vídeo dessa forma. A expectativa é que até o final dessa semana, pelo menos o reforço, desembarque a colina histórica. Um reforço, muito provavelmente, para o sistema que hoje é tratado como prioridade dentro do Vasco. Sistema defensivo. Dos nomes que já foram sondados pelo Cruz Maltino, cinco são zagueiros. São eles Kucevic, são eles Júnior Alonso, são eles Kaká, zagueiro, que vestiu a camisa do Atlético Paranaense nessa última temporada. Além também dessas três peças, tivemos informações nessas últimas horas, do Bruno Mendes, outro zagueiro uruguai oferecido, como por exemplo também do zagueiro Nathan Silva, jogador que foi monitorado pelo Vasco da Gama, um nome que foi alvo de interesse do Cruz Maltino. Ontem à noite, né, tínhamos a informação no caso do zagueiro argentino, campeão de Copa do Mundo com o Argentina em 2022. Estou buscando aqui o nome do atleta para trazer com exatidão a vocês. Um jogador de 32 anos, um atleta que se destacou muito, vestindo principalmente a camisa do Real Betts da Argentina e um atleta que está, de fato, na alça do Vasco. No caso, o jogador Hermann Pesela. Ou seja, o mercado entende que o Vasco prioriza o sistema defensivo e o Vasco sinaliza ao mercado que quer um zagueiro e, diante disso, nomes vêm sendo oferecidos. Hermann Pesela e Bruno Mendes foram dois nomes colocados à mesa da diretoria por intermediários. Porém, Nathan Silva, Kucevic e Júnior Alonso já foram nomes que a própria diretoria do Vasco foi até os seus clubes, foram até os seus representantes para buscar uma contratação. Nesse momento, quem se aproxima, de fato, de uma chegada é Kucevic. Jogador chileno, de 27 anos de idade, tem o aval de Ramon Dias. O Vasco já abriu negociações, um empréstimo com opção de compra do seu passe. A diretoria do Curitiba também deu carta branca pelo alto salário que ele tem no clube paranaense e a expectativa é que, até o final de semana, a situação do Kucevic possa ser solucionada. Se hoje há um reforço perto do Vasco, esse nome é Benjamin Kucevic. É o reforço dos sonhos? Claro que não, mas é a informação que temos a trazer aqui a vocês nessa terça-feira à noite. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira e amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem ligados, fiquem atentos ao nosso canal, a gente vai deixar vocês muito bem informados. O foco é reforçar a defesa. Muitos nomes na mesa, muitos nomes oferecidos, muitos nomes procurados. A expectativa é que dois, três jogadores cheguem pra reforçar esse tema tão carente no Vasco nessa temporada de 2023 e, quiçá, para 2024. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, se inscrevam, compartilhem e, como sempre, falamos aqui no canal, saudações vascaínas.